E aí, beleza? Eu tô aqui com mais um vídeo no Jibreak, na verdade, no Twitter do Azimo, né? Azimo, criador Jibreak, então vamos lá. Não se esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever no canal e não se esquece de ativar as notificações pra estar recebendo nosso vídeo de Jibreak, tutoriais, bugs, musicais, eventos, essas coisas, né? O que eu vim mostrar aqui hoje, é... O Azimo, ele acabou de postar esse aqui, ó, 34 minutos atrás, ele postou aqui, ó, vai verificar os servidores mais recentes do Jibreak, nós revelamos o que é o novo roubo. Grande trabalho para aqueles que vocês adivinhou o que é. Que algumas pessoas, eles estavam falando que era museu, essas coisas. Se as coisas correrem bem, como planejado, vamos liberar-o na próxima semana, que eu acho que vai ser aí domingo da semana que vem, sei lá, não sei. Mas é isso aí, ó, vamos ver. Eu vou estar mostrando aqui as fotos, eu nem vou entrar lá porque ele só adicionou uma construçãozinha lá, eu já fui lá ver, mas foi adicionado isso aqui, ó. Primeiramente, vamos ver essa foto aqui, que é aqui, ó, tá vendo? Ele adicionou isso aqui, adicionou essa partezinha aqui que você aperta o botão e vai levantar isso aqui. E pronto, né, isso aqui foi o que foi adicionado aqui nessa parte. Beleza, deixa eu mostrar aqui que foi essa logo do dinossauro aqui, né? Eu vou estar mostrando como era antes e como tá agora, tá? Muita gente tava falando que era museu, que eram essas coisas, eu não sei, eu nem sei se aqui é um museu. É, museu, acho que é dinossauro também, museu seria coisa de dinossauro, fósseis, essas coisas. Aí vocês comentam o que pode estar sendo roubado aí. Eu acho que quadro, como algumas pessoas estavam falando, não é não, quadro eu acho que não é. Tá, deixa eu ver as próximas fotos aqui, ó, que é... Aqui tá tudo longe, tá vendo? Bem bonita essa foto aqui, ó. Daqui dá pra mostrar direito, tá vendo? Tá bem grande, tá bem bonita. E você tem que entrar no servidor VIP ou no servidor novo, tá? Não pode ser servidor que foi iniciado hoje de manhã ou ontem, ontem de ontem, não pode. Tem que ser um servidor que foi iniciado há 30 minutos atrás. Tá, tem essa foto aqui também, ó. Tá tudo aí, ó, tá vendo? Tem a logo do dinossauro, tem a torre ali atrás, tem os dois espelhos. Tem aqui, ó, quem joga no celular, salve pra quem joga no celular, porque é bem difícil mesmo, tá? Tá aí, ó, tem isso aqui no meio também, que eu acho que pode ser uma estátua de dinossauro, um fóssil de dinossauro aqui, né? Não sei, não faço ideia, mas é uma ideia. Não sei se tá certo. Tá aí a logo do dinossauro, tá aí o cara, né? Tá aí, ó, a maioria das pessoas tá jogando Roblox no celular, né? Comentei se você joga no celular. Tá aqui, ó, nossa, o gráfico desse cara acabou de entrar no jogo. Tá aí, ó, tudo certinho, bonito. É, tá, tá legalzinho, tá legalzinho. Tá, deixa eu ver mais, eu saí sem querer. Tá, deixa eu ver aqui, é... Aham, peraí. É, museu, aqui ó, tem um cara falando, museu 100% confirmado. É, sei lá, né, mano, pode ser até um museu também. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, legal, ó. É, mano, tá, tá show, tá show, tá show. Comentei aí o que vocês acharam, tá? Mas é isso, saiu o musical ontem. É, ó, não sei até o Dami Tocuzita aqui. Saiu o musical ontem, se... ontem não, hoje. Se você não viu, vai no canal, clica na fotinha aí embaixo e vai no canal que você vai tá vendo aí, tá? Esse daqui, ó. Roblox Musical 3, gordinho do Outfit, Dami Tocuzita, tá bom? É esse o musical, é esse o vídeo, eu mostrei aí o museu, então eu espero que você tenha gostado. É só uma notícia aqui, não fale aí que eu não mostrei direito, porque simplesmente é só uma notícia. Se você quiser realmente ver, procura no YouTube aí, ó, servidor VIP de airbreak e entra lá no servidor VIP que você vai tá conseguindo verificar, tá? Eu só queria falar mesmo que atualizou essas coisas, tal. Então é isso, muito obrigado por ter assistido no final, entra no meu Discord, falou, fico com Deus e fui!